Olá, bom dia, interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, cerimônia com a participação do presidente Michel Temer. Ele vai assinar decretos sobre a exploração mineral no país. Vamos acompanhar. Presidente executivo da Serra Verde Pesquisa e Mineração. Excelentíssimo senhor presidente da República, senhor Michel Temer. Excelentíssimo senhor ministro de Minas e Energia, senhor Elton Moreira Franco. Excelentíssimo senhor ministro-chefe da Casa Civil, doutor Eliseu Padilha. Excelentíssimos senhores deputados e senadores aqui presentes. Ilustríssimo secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, meu amigo Vicente Humberto Lobo Cruz. Demais autoridades, colegas e amigos do DNPM, da Secretaria de Geologia, da CPRM e das empresas de mineração, senhoras e senhores. Nesse evento em que o setor mineral brasileiro se veste de gala para testemunhar um momento histórico a muito esperado por nós, representado pela edição dos atos que completam a tão esperada atualização institucional do nosso setor, é impossível esquecermos os anos de luta. O caminho percorrido até aqui, desde que a Constituição de 1988 estabeleceu mudanças significativas nas diretrizes para a gestão pública dos recursos minerais brasileiros, impondo novos desafios. E um caminho, como sugere Marcel Proust em sua memorável obra, Em Busca do Tempo Perdido, é um percurso de lembranças, balizado pelas emoções vividas. E é nesse sentido que quero inicialmente partilhar com vocês uma lembrança pessoal, a qual, além de se interligar na rota das nossas emoções, com o processo aqui hoje coroado, também homenageia, de certa forma, o ato que aqui vivemos e os seus artífices. Há quase exatos 20 anos, quando fui convidado a assumir a Secretaria de Minas e Metalurgia do Ministério de Minas e Energia, o doutor Marco Maciel, então Vice-Presidente da República, convocou-me a seu gabinete, situado a algumas centenas de metros aqui de onde estamos. Atendendo a sua convocação, inesperada, cheguei à de sala de seu gabinete alguns minutos antes da hora aprazada, aguardando, um tanto ansioso, a audiência cujo propósito ignorava completamente. Mal entrei em seu gabinete e ele, sem qualquer preâmbulo ou rodeio, com aquele jeito calmo que sempre teve, me perguntou de chofre o que, em minha opinião e em poucas palavras, eu julgava necessário para que o setor mineral brasileiro finalmente deslanchasse. Pego de surpresa pela pergunta, tão inesperada quanto objetiva, eu não tinha tido nem tempo de sentar quando ele me perguntou, respondi de pé e a ordem, sem hesitar, entrar para a agenda da Presidência da República. Era disso que, então, eu entendia que o setor precisava. Pois, no meu entender, e de muitos que trabalhavam comigo naquela época, a mineração havia sido tirada de pauta das políticas públicas prioritárias do governo. Diante da minha resposta, ele prontamente respondeu-me com a tranquilidade que lhe era característica. Posso lhe assegurar que acaba de entrar na agenda do vice-presidente. E assim foi que os pleitos setoriais de todos os nossos segmentos da mineração brasileira prosseguiram e seguiram se arrastando ou se movendo em círculos pelos gabinetes de diferentes escalões do governo da República, sem nunca lograr a tão almejada e necessária atualização. Assistimos de longe a criação de agências de energia e petróleo e muitas outras, a par das atualizações dos respectivos marcos regulatórios. Enquanto na mineração, a discussão relevante foi primeiro arquivada, depois retomada em bases quase bizantinas, desconectada da realidade pujante de um setor que se expandia em todos os países à nossa volta, respondendo a um superciclo de mercado. Em dado momento, parecia que todo o êxito propiciado pelos primeiros avanços colhidos já nos albores desse século XXI poderia retroceder. Os investimentos em pesquisa mineral esmaeciam. O capital internacional, antes tão amigo do Brasil, buscava outras regiões do mundo e a nossa indústria mineral parecia incapaz de resistir à vaga da insegurança e indefinições que afugentava investimentos e comprometia o futuro de nossa pauta mineral, configurando um quadro aparente de inexorável desequilíbrio entre o potencial de nossa geodiversidade e a realidade de nossa produção mineral. Essa era a situação até que, no governo de vossa excelência, a mudança finalmente veio. E ela veio com tal intensidade que hoje é a segunda vez, em um espaço de poucos meses que os representantes da indústria mineral brasileira e de outros segmentos de nosso setor estão aqui reunidos nesse mesmo palácio para participar de um evento solene da agenda presidencial dedicado exclusivamente à mineração. Os atos que vossa excelência assinará nos próximos minutos coroam mais de duas décadas de esforços de profissionais dedicados à mineração, tanto no âmbito privado quanto governamental. Mas, mais do que atender a um pleito histórico, eles atendem também a uma necessidade do momento, uma necessidade urgente. O Brasil precisa de novos investimentos em pesquisa e produção minerais. E essa necessidade oportunamente é atendida quando acontece uma conjuntura de recuperação dos investimentos em mineração em todo o mundo. E no início do que pode vir a ser um novo superciclo de recuperação de preços e demanda de muitas commodities minerais. Vale ressaltar que o ano de 2017 foi o primeiro, desde 2012, a registrar um aumento no investimento em pesquisa mineral em todo o mundo. Investimento que superou, só para os não ferrosos, a marca de 8 bilhões de dólares. Metais tradicionais, crescentemente demandados pelas novas aplicações voltadas para a geração de energia limpa e telemobilidade, como o níquel e o cobre, mostram tendências sólidas de expansão, de demanda e, consequentemente, de preços. Materiais especiais, como terras raras, escândio, grafite, cobalto, lítio, entre outros que o Brasil possui em seu subsolo, apresentam projeções de escassez de oferta crescente. As oportunidades estão aí, espalhadas no solo e no subsolo do nosso país pela natureza, mas muitas vezes distantes ou inacessíveis na prática, por dificuldades de natureza regulatória e burocrática, cuja vigência prejudicava toda a comunidade mineira do país, entendidos como os profissionais e empresas de pesquisa de mineração. Os municípios situados sobre terrenos potencialmente ricos, investidores e as diversas cadeias industriais de base mineral que englobam, desde a construção civil aos produtos de alta tecnologia, passando por segmentos tão diversos quanto a metalurgia, a química e até a agropecuária, o carro-chefe de nossa economia, que depende de fertilizantes e nutrientes de origem mineral. Nesse contexto, senhor presidente, a atualização dos dispositivos do regulamento do Código de Mineração fortalece, de um lado, a segurança jurídica necessária à atração dos investimentos que o país tanto precisa para o desenvolvimento de seus recursos minerais, e, de outro, propicia melhorias significativas na gestão pública desses recursos. Essa combinação de regras claras e de fácil aplicabilidade é incontestavelmente um grande avanço para o estímulo à retomada de investimentos do setor, a muito esperada por todos nós. Ao mesmo tempo, as novas regras de distribuição da compensação financeira pela exploração minerais, a CEFEM, embora de maior interesse para os municípios, também contribuem para a melhoria do clima de investimentos para o setor privado, na medida em que ampliam a extensão dos benefícios gerados pela mineração a outras localidades, além dos municípios onde se localizam as minas, propiciando uma maior percepção dos benefícios diretos gerados pela atividade, concorrendo para a sua maior valorização e, consequentemente, facilitando o diálogo e as parcerias com a comunidade, um dos principais desafios de nossa atividade. Embalde os benefícios incontestáveis trazidos por essa medida, sabemos que haverá sempre mais a ser feito. Sobre a pedra angular se constrói um grande edifício. E, possivelmente, ouviremos, como sói, críticas e talvez até constatações, contestações, como sempre ocorre na edição de medidas importantes. Isso é natural. Não esperamos que as reformas, ora concluídas, abram para nós, mineradores, as portas do paraíso. Na verdade, nem queremos isso, porque, muito provavelmente, o paraíso seja uma área de preservação permanente. Mas, V. Exª sabe, talvez mais do que qualquer um nesse recinto, que nos atos políticos, como na implementação de políticas públicas, por exemplo, raramente há consenso sobre o que é bom ou ruim, ou até mesmo sobre o que seja certo ou errado. Inclusive em casos em que a lei não é respeitada, já vimos isso em passado recente. No tempo presente, os atos políticos sofrem sempre o escrutínio de sentimentos e urgências, as mais diversas, frutos de interesses de grupos distintos e, algumas vezes, até de interesses pessoais. No tempo histórico, esses atos se sujeitam aos juízos polêmicos dos embates ideológicos, capazes até de criar passados alternativos. Por outro lado, é consenso válido a qualquer tempo e em qualquer circunstância que o julgamento político não perdoa nem a omissão, nem a tergiversação, que é uma espécie de omissão no crediário. Com efeito, é sob essa ótica que o setor mineral brasileiro, que é a comunidade de profissionais, de pesquisa, produção, mineral, de gestão do patrimônio mineral brasileiro, homenageia e homenageará, no futuro, os atos de vossa excelência, reconhecendo-os como uma decisão vitoriosa do bom senso e da praticidade que pôs fim a uma longa e improdutiva busca de um consenso tão inútil quanto inalcançável. Os atos de vossa excelência, os de hoje e os que lhe antecederam e lhe causaram, põem fim definitivo a uma prolongada e bizantina tergiversação sobre o modelo institucional do setor mineral brasileiro que custou ao país incomensuráveis perdas de receitas, empregos e oportunidades de desenvolvimento de extensas regiões carentes do nosso interior. Assim, senhor presidente, em nome do setor mineral brasileiro, apresento a vossa excelência nossos agradecimentos e nosso reconhecimento por dois atos muito importantes que o senhor firma aqui. O primeiro é o de finalmente atender a um pedido feito há 20 anos de inclusão do setor mineral na agenda da presidência da república. E o segundo, o gesto de liberar a agenda de debates do setor mineral para novas e urgentes discussões e realizações. O tempo de aguardar termina aqui. Começa hoje o tempo de realizar para o setor mineral brasileiro. Desde que concluída a atualização dos seus marcos institucionais, com a assinatura dos dois decretos que motivaram essa solenidade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, equipe do Ministério do Minas e Energia. A seguir fará uso da palavra o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Vicente Lobo. Excelentíssimo, senhor presidente da república, Michel Temer, senhor ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, senhores parlamentares, senadores da república, autoridades presentes, meus amigos do setor mineral brasileiro. Na noite de ontem, eu fui surpreendentemente atendido no sentido de que, pelo que o ministro Moreira quebrasse o protocolo, me sugeriu que eu fizesse um depoimento nesse evento. E eu confesso que, dentro da minha ansiedade juvenil, eu fiquei contando estrelas à noite, procurando encontrar a melhor palavra para traduzir a grandeza desse momento. e a palavra que me chegou foi a palavra de gratidão. Uma profunda gratidão. Gratidão ao país que me educou, gratidão à minha formação mineral, gratidão à minha família, gratidão ao presidente da república por poder ter concedido à mineração alcançar uma peça tão importante para que ela possa buscar o crescimento, o reconhecimento do futuro. A gratidão aos ministros que me lideraram, ministro Fernando Bezerra, ministro Moreira, a gratidão aos meus colegas de ministério que dividiram comigo essa trilha para que nós chegássemos até aqui. A gratidão ao setor mineral, a todos os interlocutores do setor mineral, pela contribuição nesse processo. A gratidão aos contrários que nos fizeram crescer, porque o crescimento vem da dor, a gratidão à imprensa e, sobretudo, a gratidão à minha família. Nesse momento, eu entendo, senhor presidente, senhores ministros, senhores deputados e a minha comunidade mineral, que esse gesto que aqui será assinado, talvez nós não tenhamos olhos para poder vê-los no futuro, porque é um gesto portador do futuro. talvez não podemos alcançá-lo, mas eu tenho a profunda convicção que há de transformar a política mineral num país que tem uma vocação histórica na sabatina mineral. Eu acredito que essa gratidão deve ser estendida à luminosidade e à espiritualidade divina que nos proporcionou ser um porta-voz do setor no sentido que nós conseguíssemos chegar a essa conquista. Portanto, a peça que o senhor presidente da República, Michel Temer, lhe assinar, ela traduz uma necessidade histórica desse setor, um setor capital para a economia brasileira, um setor capaz de representar 4% do PIB brasileiro e que nós temos a profunda convicção desde o momento primeiro que nós podemos chegar a 6, 7% do PIB nacional, de um setor que alcança 25% da balança comercial brasileira e de um setor, sobretudo, gerador de empregos que tem uma capilaridade histórica na transformação mineral desde a transformação básica até a metalurgia, a siderurgia e de um setor em que os atores precisam viver e trabalhar no sentido de reconstruir a sua imagem com um propósito cérebre, com um propósito social e com um propósito, sobretudo, cívico de minerar uma concessão do país. Nós precisamos reconstruir a credibilidade do setor mineral brasileiro. E esse gesto, senhor presidente, ele singulariza exatamente essa possibilidade, se não porque ele traz do seu bojo regras claras e firmes, absolutamente sustentáveis e importantes dentro do tempo atual que vivemos, onde a mineração tem que andar de lado da sociedade brasileira, onde a mineração tem que atender a pauta ambiental e onde a legislação tem que ser um exemplo de atitude. E, por isso, ela atende a vocação ambiental necessária de tal sorte que celebra em seus artigos a obrigatoriedade e a necessidade de a recuperação das terras, das áreas degradadas. assenta ainda dentro do seu leito o termo e a obrigatoriedade de fechamento de mina, já que estamos falando de um bem finito, traz em seu bojo uma cláusula absolutamente importante que coloca a mineração brasileira em paridade com o que existe de mais moderno das legislações dos países mineradores mais avançados do planeta, onde se cria a possibilidade, senhor presidente, de se oferecer a concessão de lavro e o título minerário como garantia de aporte em Bolsa para investimento futuro. e ainda aumenta o tempo de pesquisa depois da entrega do relatório final e traz em seu bojo inúmeras e inúmeras anseios vocacionados por esse setor ao longo dos últimos 30, 40 e 50 anos. E ainda nesse ato, senhor presidente, o senhor reconhece a importância dos municípios não mineradores brasileiros como reconhecimento de louvar a nossa formação mineral, dando-lhes um quinhão da receita que a União, os estados e os municípios, os entes federativos recebem adventos do pós-fórum mineral. eu queria com muita sinceridade lhe agradecer por esse momento, agradecer ao ministro Padilha que eu tive a honra de apresentar o programa de realização de governo há exatamente dois anos atrás e que nos assentiu no sentido de enxergar nesse ato uma possibilidade real da porta do futuro. Eu quero agradecer aos meus colegas mineradores e lhes dizer com toda a pureza da minha alma que cabe a nós agora abrir a janela do futuro para que possamos minorar, minerar e mudar através de atitude, da prática e da decência a imagem da mineração brasileira. E lhes digo nós não necessitamos mais que nós nos reunamos para discutirmos a pauta de elementos que passamos nos últimos 10, 20 anos discutindo. Nós temos a tão sonhada estabilidade jurídica e segurança regulatória no setor. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Com a palavra agora, o ministro de Estado de Minas e Energia, Moreira Franco. O senhor presidente Michel Temer, gostaria de, na pessoa do ministro Eliseu Padilha, saudar os ministros que aqui estão presentes, na pessoa do ex-ministro Edson Lobão, senador Edson Lobão, saudar os senadores que aqui estão presentes, na pessoa do ministro, ex-ministro Fernando Coelho, saudar os deputados que aqui estão presentes, saudar o representante do setor, doutor Luciano Borges, com uma especial respeito, dar o meu testemunho do valor e da importância para o setor do doutor Vicente Lobo, saudar na pessoa do secretário executivo Márcio Félix, os companheiros que trabalham no ministério e que produziram mudanças tão importantes no setor de minas e energia e, particularmente, no setor mineral, saudar aos senhores, às senhoras, enfim, a todos aqueles que aqui estão. Senhor presidente, os números frios do setor, eles poderiam já expressar a importância desse ato. E eu citarei aqui alguns poucos, mas que têm a capacidade de dizer do que se trata, de que área da economia brasileira nós estamos falando, nós estamos dedicando, nós estamos mudando. O setor representa 4% do PIB, creio que é expressivo 4% do PIB. O setor, em 2017, teve um superávit de 23,4 bilhões, acrescentando, tendo um crescimento de 30% no ano. As exportações totalizaram 46,5 bilhões, representando um crescimento de 27% em relação ao ano anterior. Em 2017, o setor mineral participou com 21,3% das exportações brasileiras, contra 19% no ano de 2016. O setor gera 200 mil empregos somente na indústria extrativa, sem contar a transformação mineral. O desembolso das empresas deve atingir pelo menos 20 bilhões no período 18-22. Esses números mostram a importância do setor. O SEFEM, eu creio que o Vicente deu o resultado que vai significar para as finanças, sobretudo dos municípios, fazendo justiça, repartindo a riqueza do país, cobrindo eventuais desgastes em função da exploração. E esse avanço é um ganho, um ganho de civilidade política, um ganho de civilidade institucional. Mas eu creio, presidente, e aí foi a razão de eu ter sugerido que nós ouvíssemos doutor Vicente Lobo, eu creio que o significado dessa cerimônia, tanto dos dois decretos que aqui estão, como da criação da agência reguladora, é expresso com muito mais cor, com muito mais profundidade, na manifestação absolutamente engajada política e emocionalmente, que nós vimos aqui pelo testemunho que nos foi dado pelo doutor Vicente Lobo. Esse testemunho, eu pude, nesse pouco espaço de tempo que tem tido o privilégio de conviver com os servidores do Ministério de Minas e Energia, esse testemunho é a expressão da compreensão das mudanças, da profundidade das mudanças, da extensão das mudanças, que esses atos praticados por vossa excelência no curto período de governo, provoca não só no setor, mas sobretudo na economia e na sociedade brasileira. Nós temos um regramento regulatório, um regramento jurídico, que data do século passado, ainda no período do presidente Getúlio Vargas. E, evidentemente, o mundo mudou profundamente de lá para cá. E a mudança, na minha opinião mais expressiva, é que nenhum ser humano, nenhuma pessoa no Brasil ou em qualquer lugar do mundo consegue viver sem ter um mineral lhe ajudando a viver, em qualquer área, em qualquer área da vida. Então, nós não estamos tratando de algo que não tem importância para a vida das pessoas. Nós não estamos tratando de um bem econômico que seja descartável, supérfluo. Nós estamos tratando da regulação, no Brasil, de um setor econômico que é indispensável, fundamental, insubstituível para a vida das pessoas. E, evidentemente, algo deste tamanho, dessa magnitude, desta profundidade, da repercussão social, da repercussão econômica, não pode ser tratado como se fosse algo banal. E não é algo banal. O que nós estamos presenciando aqui, e eu senti logo que conversei, ouvi o depoimento da profundidade da extensão das mudanças que se faziam, que estavam sendo elaboradas, construídas por uma equipe extremamente engajada, competente, emocionalmente envolvida nesse processo, eu percebi o tamanho, a extensão, a profundidade dos efeitos institucionais, regulatórios, mas, sobretudo, dos efeitos na qualidade de vida de cada brasileira e de cada pessoa do mundo, porque somos um grande exportador. Eu não tenho a menor dúvida de dizer, e faço isso sem nenhum ufanismo da minha parte, que esse ato, ele seja, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, um dos principais atos do governo de vossa excelência, que tem sido um governo extremamente corajoso, porque reformador, teve a coragem de enfrentar problemas como este, que estavam aí perambulando pelos escanios da administração pública, por uma discussão interminável no Congresso Nacional, pela imaginação, pelo amor, pela paixão, pelo ódio de várias pessoas, e não tinha nenhuma conclusão. questão. Então, eu creio que essa percepção da importância, repito, ela se dá de uma maneira muito singela se nós percebermos que ninguém consegue viver sem um mineral ao seu lado, em qualquer momento da sua vida, desde que acorda num dia e acorda no dia seguinte. não se vive mais sem isso. E, evidentemente, algo tão vital, tão importante, tem que ser tratado de maneira séria, de maneira economicamente viável, de maneira sustentável. E gostaria, presidente, para finalizar, de deixar aqui uma palavra às empresas, aos intelectuais do setor, aos técnicos do setor, aos gestores do setor. A sociedade brasileira tem uma visão extremamente preconceituosa com relação à mineração. E esse preconceito, ele não vai ser enfrentado de maneira acusatória à incompreensão ou à desqualificação ou ao desconhecimento da sociedade. Eu creio que, no campo da percepção, no campo do preconceito, o que nós temos que fazer é, de um lado, ter uma legislação regulatória, uma governança que tenha compromissos, no caso, com a preservação ambiental. E o setor tem. Até porque todos nós, inclusive, sobretudo os que trabalham no setor, não conseguem sobreviver sem ter um equilíbrio ambiental. Seria uma manifestação de estupidez, de estultice, achar que a degradação é um caminho que se justifica. Talvez no passado, quando não se tinha os conhecimentos que temos hoje, essas práticas degradantes não eram tomadas com seriedade. Mas hoje, daqui para frente, isso não vai ocorrer. Eu creio que, para enfrentar esse problema, a grande contribuição que aqueles que detêm o comando do setor, seja no campo empresarial, na operação direta, como técnico, como pensador das políticas do setor, é o setor que tem que se entender com a opinião pública brasileira. É ele que tem que explicar a cada cidadão brasileiro da importância do trabalho que fazem, da indispensabilidade para a vida das pessoas, do que eles produzem e dos compromissos ambientais que eles têm, para que nós possamos, no Brasil, ao romper esse preconceito, ter uma sociedade que seja menos preconceituosa e, consequentemente, menos intolerante. Eu creio que o gesto de V. Exª ao tomar essas três iniciativas, e sem nenhum exagero, a manifestação emocionante que o Vicente Lobo nos deu, eu espero que sensibilize as lideranças do setor a se dirigirem, a se organizarem para o cidadão brasileiro, para a sociedade brasileira e dizer que o setor também tem profundos e amplos compromissos com a manutenção do meio ambiente, do progresso e do bem-estar do Brasil. Muito obrigado. Neste momento, o Presidente da República assina decreto que regulamenta o Código de Mineração. 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 Obrigado. Obrigado. A seguir, assina decreto que regulamenta a lei que disciplina a cobrança de compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero, eu quero em primeiro lugar, se me permitem todos, quero cumprimentar todos os nossos ministros, cumprimentar naturalmente os deputados, senadores, técnicos, todas as pessoas da área, os senhores e as senhoras. E registrar num preâmbulo que é impressionante como governar também nos ensina. Eu, quando levamos adiante, a partir da gestão do Fernando e agora com Moreira e todos, esta matéria, nunca imaginei que poderia participar de uma cerimônia com tal nível de emocionalidade. Para mim, a ideia de mineração era uma ideia muito fria. Não me pareceu, e agora ficou verificado pelos discursos dos três oradores, que é algo que toca a alma das pessoas, especialmente aqueles que mais se dedicaram ao longo do tempo. E aqui, eu registro o que registrado já foi e que, de alguma maneira, me surpreende. É o fato de nós termos levado adiante, nesses dois anos de governo, projetos que estavam paralisados, estagnados, reduzidos a quase nada, sem que os governos tomassem providências. E, ao longo desses dois anos, sabemos todos, várias matérias que assim estavam posicionadas, vieram à luz por força de atos do nosso governo. Mas, especialmente hoje, eu quero dizer que é quase um fecho, digamos assim, das grandes reformas que fizemos do governo, porque posso rotular este ato como um ato também reformista. É um ato que deu sentido, deu significado, deu substância a um setor importantíssimo do nosso país. Vejam o quanto a mineração fez pelo desenvolvimento do país. E, convenhamos, não é de hoje, desde o Brasil colônia, desde o descobrimento do Brasil, que se dizia a terra que é fértil e com extraordinárias riquezas, evidentemente, minerais. Então, este ato, ele corporifica um pouco o que um governo deve fazer. Por isso que eu digo que o governo também é um aprendizado, mas, especialmente, um aprendizado, volto a dizer, neste momento, marcado por esta emoção extraordinária. Agora, imagino o nosso Vicente Lobo e o seu colega, o Luciano, que se dedicaram enormemente a esta tarefa, eu imagino a sensação e a emoção com que hoje vivem este momento, aliás, verbalizada e até revelada fisicamente. Interessante que isto serve para nós todos de exemplo, até nós outros da área política. Quantos e quantos anos de atividade política e de atividade administrativa nós tivemos vários dos que estão aqui, que seria muito interessante que, em um dado momento, o ministro Moreira, o ministro Padilha, nós todos também nos emocionássemos dessa maneira. É um fato significativo que eu quero registrar. E desde, na verdade, agora nós estamos anunciando medidas que refletem as melhores práticas internacionais em mineração. E perceberam que também se trata de incrementar a segurança jurídica, como foi dito nas palavras que ouvimos. Também de facilitar que ouvemos o acesso ao crédito e de assegurar, especialmente, a continuidade da pesquisa mineral, dando naturalmente mais transparência e objetividade a todos os procedimentos administrativos. Eu acho que nós todos queremos uma mineração crescentemente competitiva, inovadora, sustentável. Aliás, a sustentabilidade é o objetivo de muitas dessas novas regras que nós acabamos de editar. Até porque passamos a exigir expressamente que os planos de fechamento de mina sejam seguidos à risca. Deixamos mais clara ainda a obrigação de recuperar as áreas degradadas. As diretrizes do Plano Nacional de Segurança de Barragens estão sendo plenamente contemplados, que é um tema que sempre aflige a muitos estados brasileiros. Portanto, meus amigos, minhas amigas, em tudo que nós fazemos, essas novas regras, puderam perceber pelas palavras dos oradores e pela palavra do nosso ministro Moreira Franco, não são obras de voluntarismos, não são imposições de cima para baixo. Elas são antes fruto de uma construção coletiva, fruto de muito diálogo com a sociedade e com o setor. Assim foi ao tempo dos ministros anteriores, assim foi agora com Moreira Franco, revelada, volto a dizer, pelas palavras daqueles que há muito tempo militam nessa área. Portanto, neste momento, eu quero agradecer e também oferecer o reconhecimento a todos aqueles que participaram deste momento. O que vemos nesta solenidade é, na verdade, o cumprimento de mais um item de nossa agenda para a produtividade. A verdade é que, de setor em setor, o governo está alinhando os nossos marcos regulatórios à realidade da economia contemporânea. Afinal, normas frequentemente antiquadas estão dando lugar à modernidade e à racionalidade. Em vários setores, nós estamos trabalhando e trazendo o país para o século XXI. Eu posso mencionar aqui que a cada novo leilão de petróleo, por exemplo, para dar um exemplo, nós temos mais concorrência, mais investimentos, mais recursos, que serão naturalmente destinados à saúde, à educação, à segurança. Aliás, só para recordar, o leilão da semana passada foi um sucesso extraordinário. O ágil foi, excedeu percentualmente a quase mais de 100%. Por isso, sempre eu digo, ministros, meus amigos, meus amigos do parlamento, a quem tanto convenhamos, o poder executivo deve. Porque, mais do que nunca, acho que nós mudamos um pouco a cultura política do país. Mas, ao darmos ao poder legislativo, onde eu militei mais de 24 anos, mas ao darmos ao poder legislativo, a condição de parceiro do governo, para revelar aquilo que não é a nossa vontade, mas aquilo que a Constituição determina. Ou seja, quem governa é o executivo juntamente com o legislativo. Portanto, quando nós dizemos, nós reduzimos inflação, nós reduzimos juros, nós fizemos o desenvolvimento, nós estamos atrás de combater o desemprego, nós estamos fazendo sozinhos, estamos fazendo juntamente com o Congresso Nacional. Portanto, não é sem razão que o Brasil subiu da sétima posição como preferência de investidores estrangeiros para a quarta posição nesses dois últimos anos, tema que até muitas vezes não é substancialmente ou integralmente divulgado. Mas eu faço questão de repeti-lo aqui neste momento em que a mineração ganha um novo patamar na história brasileira. Portanto, mais uma vez, o agradecimento do governo a todos aqueles que colaboraram e um aplauso àqueles que se dedicam à mineração no nosso país. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília a cerimônia em que o presidente Michel Temer assinou os decretos que atualizam o Código de Mineração e a lei que disciplina a cobrança da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. O presidente destacou que a modernização das leis da mineração era esperada há muitos anos pelo setor e que seu governo trabalha nos últimos dois anos para dar resolução a demandas aguardadas pelos brasileiros. Também afirmou que as novas regras garantem a segurança jurídica das empresas, a preservação do meio ambiente e dão mais objetividade aos procedimentos administrativos, o que torna a mineração no país mais sustentável e competitiva. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado.